A Cotovia Montesina A Espanha Garcia, que é uma aldeia do concelho de Idanha, é nova, e que eu vi no mesmo dia em que tinha estado nas termas de Monfortinho, que recordo das conversas anteriores, eu tinha ido às termas de Monfortinho depois de um périplo de vários dias de bicicleta por Portugal e Espanha, à procura da segonha preta, portanto já tinha visto a segonha preta, depois nas termas de Monfortinho vi mais duas espécies novas, que foram o Chapim Rabilongo e o Papa Mosca Espirito, e entretanto com o meu primo comecei a atacar o caminho de regresso na direcção de Alcains, perto de Castelo Branco, para apanharmos o comboio de regresso para Lisboa. Mas ainda fizemos uma paragem em Panha Garcia, que foi o último sítio onde acampámos, portanto é uma aldeia que fica um bocado para o oeste de Monfortinho, e foi em Panha Garcia então que me deparei com a Cotovia Montesina. A Cotovia Montesina é uma espécie bastante parecida com a Cotovia de Popa, que é mais frequente no interior do país e assim em zonas mais acidentadas e pedregosas. Eu confesso que nesta circunstância concreta já não me recordo como é que eu fiz a identificação, posso tentar reconstituir, portanto eu terei olhado para o guia, terei reparado que aquela Cotovia era mais escura, muito mais arriscada, e terá sido isso que me chamou a atenção. Pois é, eu ia precisamente perguntar-te como é que chegaste lá, porque nesta altura não eras propriamente assim. Não, não era. Porque eu me considero um observador muito experiente. Como te disse, não me recordo, não me recordo das circunstâncias concretas como é que eu fiz a identificação. É certo que eu hoje sei, e hoje é um facto bastante bem assente, que esta espécie é muito mais frequente na metade interior do território, portanto aquela zona da Beira Baixa, que é uma zona assim bastante árida e pedregosa, é exatamente o tipo de habitat típico desta espécie. Na altura eu não sabia isso, portanto eu terei identificado, possivelmente reparando que a Cotovia era muito escura, olhando para o guia e comparando. Mas não consigo, passados todos estes anos, dizer muito mais do que isso. Terá sido por causa disso. A verdade é que o primeiro registro que eu fiz da Cotovia Montesina foi precisamente, então, em Penha Garcia, no concelho de Idanha Nova. Esta é uma espécie que levanta, como a gente já conversou agora, muitas dúvidas quanto à identificação, dada à extrema semelhança com a Cotovia de Poupa. Portanto, se calhar não era uma ideia deixar aqui já algumas notas, não costumamos falar muito sobre a questão da identificação, mas aqui pelo menos para tirar estas... Sem dúvida, até porque na conversa da Cotovia de Poupa, tu também colocaste esse mesmo aspecto e eu remeti a resposta disso para a conversa sobre a Cotovia Montesina. Exatamente. Ora bem, de facto são duas espécies muito semelhantes, o que desde logo constitui um desafio à identificação. Ainda por cima, porque elas vocalizam, embora haja diferenças nas vocalizações, as vocalizações são do mesmo estilo, são assim uns sons assobiados, embora o que se pode dizer é que a Cotovia Montesina é mais variada e faz mais imitações, mas o estilo de canto é o mesmo. E depois, em termos morfológicos, elas são ambas aves castanhas com uma pequena popa, o que é que se pode dizer, onde é que estão as diferenças? Em primeiro lugar, a Cotovia Montesina é um bocadinho mais pequena, embora seja uma diferença tenue, mas é um bocadinho mais pequena. Depois tem a plumagem mais escura, enquanto que a Cotovia de Popa tende a ser mais bege, esta tende a ser um bocadinho mais acastanhada. Agora, temos que dizer que estas características são um bocado variáveis e, portanto, há indivíduos que são muito óbvios, por exemplo, no caso da Cotovia Montesina, há umas que nós vemos logo que são bastante escuras e na Cotovia de Popa há umas que são muito claras, assim cor de areia, mas depois, de vez em quando, encontramos uns indivíduos intramédios que nós, em termos de cor, não conseguimos classificar muito bem. Depois, outros aspectos, o bico. O bico é uma das características que é útil para distinguir. A Cotovia de Popa tem o bico relativamente mais longo, portanto, é um aspecto que chama logo a atenção, com a mandíbula inferior muito direita. A Cotovia Montesina tem o bico um bocadinho mais curto e, muitas vezes, com a mandíbula inferior convexa. Isto é algo que, com experiência, aprendemos a distinguir, mas, mais uma vez, tal como no caso da plumagem, esta característica é bastante variável e, se, por um lado, há indivíduos que são incrivelmente óbvios, e é daqueles que a gente diz que é uma cristata chapada ou uma tecla chapada, há outras que nos suscitam dúvidas. Outros aspectos ainda, a tecla tende a ter o uropígio um bocadinho ruivo, portanto, a tecla, que é a Montesina, estava agora a referir o nome científico, também tende a ter o uropígio um bocadinho arruivado, tende a ser um bocadinho mais escura por baixo das asas, embora esta característica nem sempre seja fácil de ver, e tende a ter a poupa um bocadinho mais espigada, enquanto que a Cotovia de Poupa tem a poupa um bocadinho mais pontiaguda. Por fim, ainda uma referência ao habitat e à distribuição. A Cotovia de Poupa é uma ave, sobretudo, do litoral e das terras baixas. Prefere várzeas, prefere terrenos de culturas, pode ser perto de água ou não, pode ser terrenos lavrados, pode ser dunas, pode ser às vezes até os baldios ao pé das zonas urbanas, mas tipicamente terras baixas, lesigas, etc. A Cotovia de Montesina normalmente prefere terrenos incultos, às vezes ligeiramente pedregosos, embora não vá para o alto das maiores serras, terrenos às vezes com um bocadinho de mato ou árvores esparsas. Portanto, o habitat é um bocadinho diferente, embora também possa ocorrer em dunas e ocorre, por exemplo, na Península de Sagres. De qualquer forma, não se deve identificar uma ave apenas pelo habitat. O habitat é um indicador, mas nós devemos tentar usar outras características, como seja a morfologia ou a vocalização. E, portanto, a galéria da tecla, a Cotovia de Montesina, é uma ave sobretudo do interior, embora no Baixo Alentejo e no Algarve possas chegar até à costa. A Cotovia de Poupa é uma ave sobretudo do litoral, embora ocorra em certas zonas do interior. E, por fim, também umas notas sobre o comportamento. A Cotovia de Poupa pousa quase sempre no solo, ou às vezes em vedações baixas. Só mais raramente vai a sítios mais altos, embora não possa fazer. A Cotovia Montesina gosta muito de pousar no topo de postos telefónicos, em cabos aéreos, no alto de árvores, no topo das árvores ou de ruínas. É uma característica também, mas atenção... E nos barrocos de pedras também. Também, mas não se deve identificar aves apenas com base em características comportamentais. No fundo, resumindo isto tudo o que eu disse, embora essas duas espécies nem sempre sejam fáceis de identificar, há um conjunto de critérios que nós podemos usar e que, em conjunto, nos vão dar mais segurança na identificação. E depois, obviamente, a experiência aqui ajudou um bocado para nós aprendermos a distinguir as duas espécies. No site do Museu Virtual da Biodiversidade, da Universidade de Évora, há aqui também uma nota que diz Outra característica que pode auxiliar na distinção da Galeria da Cristata, portanto... A de Cotovia de Poupa, sim. A de Cotovia de Poupa. E é o comprimento da primeira primária, P1, frequentemente mais longo do que as coberturas primárias, ao contrário do que é que acontece na Galeria da... Eu acho que aqui eles estão... Sim, a tecla, que é a Montesina, tem a primeira primária, que é a primária exterior, que é aquela pequenininha, mais longa. Eu queria, precisamente, introduzir esse tema, porque nunca discutimos a questão das plumagens, ou eu, em termos de identificação das penas, talvez não fosse uma ideia de dar aqui uma dicasinha sobre o que é que isto representa. As primárias são as penas de voo externas, e a primeira primária, normalmente, é muito mais curta que as outras. E no caso da Cotovia de Poupa, a primeira primária não ultrapassa a linha das coberturas primárias. E no caso da Cotovia de Montesina, a primeira primária é mais longa. Essa característica, às vezes, em fotos bastante boas, consegue-se ver. No terreno, quando a ave se está a mexer, muitas vezes é impossível de ver. Portanto, é uma característica que pode ser útil, mas nem sempre é visível. Lá está, pronto. É mais uma pista que nos pode ajudar à identificação. Em termos de distribuição em Portugal, ela aparece aqui no site da Lista Vermelha, com registros, digamos assim, confirmados e prováveis e possíveis, essencialmente aqui, em praticamente toda a margem sul do Tejo. Ou seja... Ou Atlas, não é? Refere-se ao terceiro Atlas. Sim, sim, no Atlas. Sim. Isto é uma ave sobretudo do interior, mas a sul do Tejo, principalmente do Sado para baixo, elas vão até ao litoral. Embora não sejam abundantes... Quer dizer que nesta zona torna-se mais complicado de fazer, porque é uma área de interseção, digamos, de distribuição de ambas as espécies. Sim, elas podem ocorrer as duas nas mesmas zonas, em vários sítios do Alentejo isso acontece, e portanto, por isso é que nós não devemos ir só para o hábito ou pela distribuição, porque realmente há sítios em que elas se podem sobrepor, e por isso é útil usar mais do que uma característica, como eu referi. E mesmo assim, nem sempre é possível identificar com segurança, por causa da tal variabilidade individual. Curiosamente, apesar de elas serem muito parecidas e das distribuições coincidirem, muitas vezes, que eu saiba até hoje nunca se encontrou um caso de hibridação entre estas duas espécies. Portanto, elas distinguem-se muito bem entre si e não se misturam. Ou seja, podem-se misturar no espaço, mas não hibridam. Pois, essa também era uma questão que já ficou respondida, que também tinha aqui, que tinha assim alguma curiosidade de saber sendo espécies tão, tão parecidas, se haveria ou não essa tendência para hibridarem. Agora, há uma questão também interessante, tem a ver com o nome científico desta espécie, Tecla. Quem é que... Isto é um gentílico, não é? Quem é que estamos aqui a... Não, não é um gentílico. Não é um gentílico, é um epónimo. É um epónimo. Isto é um epónimo, isto é o nome de uma pessoa. Gentílico seria se se referisse a uma região, não é? Sim, sim. Ora bem, Tecla... Então é uma pessoa que estamos aqui a homenagear. E é uma mulher, porque quando acaba em AE, geralmente, nem sempre, às vezes há exceções, mas geralmente quando acaba em AE é um nome feminino. E neste caso, Tecla refere-se a uma senhora chamada Tecla Brehm. Brehm com B-R-E-H-M. Filha do ornitólogo e naturalista alemão, Christian Brehm. E o Christian Brehm tinha, pelo menos, um filho e uma filha. Portanto, ele era o Christian Ludwig Brehm. E o filho, que a filha era a Tecla Brehm, o filho era o Alfred Brehm. E o Alfred Brehm, também, tal como o pai era naturalista, porque o pai também era ornitólogo e deu o nome a várias aves, o Alfred Brehm foi quem descreveu pela primeira vez esta espécie. Em 1857, mais concretamente, com base de um exemplar colhido em Espanha, creio eu. Sim, perto de Valência e na Serra Nevada. Portanto, terão sido dois exemplares. E o que é que foi em 1857? Ora, a irmã, ele era irmão da Tecla Brehm. E a Tecla Brehm, que tinha nascido em 1833, era quatro anos mais nova que o Alfred, que tinha nascido em 1829, ela morre em 1857. Com 24 anos. E ele resolveu homenagear a irmã, quando ele descreve esta cotovia, ele resolveu homenagear a irmã que tinha morrido há pouco tempo, e que se chamava Tecla, e então chamou à cotovia Galérida Teclé. Portanto, é uma homenagem à irmã que tinha falecido. Eu não tenho informação se a irmã também se interessava pelo estudo da natureza, mas de qualquer forma é um caso em que ele resolveu, portanto, a origem do nome é exatamente esta. Ele resolveu dar à ave o nome científico para homenagear a irmã. O nome em inglês até mantém também o nome de Tecla, não é? O nome em inglês, o nome em inglês durante muitos anos chamava-se isto Tecla Lark, só. E recentemente foi alterado, mas apenas por uma questão de correção gráfica, passou a ser Teclas Lark com apóstrofo, não é? E porquê Teclas? Porque se refere a uma pessoa. Se fosse uma região, se fosse uma região chamada Tecla, podia-se chamar Tecla Lark, mas sendo uma pessoa é Teclas Lark, não é? Tal como existe Teminx Stint e como existe Bonelli Ziegler e por aí fora. Portanto, tem que ter lá o apóstrofo com o S e há poucos anos foi feita essa alteração do nome apenas por uma questão de correção gramatical. Mas em inglês, de facto, também se chama Tecla ou Tecla Lark, ou seja, é um dos casos em que o nome científico depois foi adaptado, neste caso, para o nome inglês. Porque esta é uma, basicamente, a presença europeia é quase só Península Ibérica, não é? Na Europa, sim. Península Ibérica, creio que vai até ao extremo sul de França, está ali na região que toca com a Catalunha, portanto, eu penso que entra um bocadinho em França, mas de resto é Península Ibérica, Baleares, porque ela também ocorre nas Ilhas Baleares, que é uma arquipela que fica no Mediterrâneo, que pertence à Espanha, e depois tem uma distribuição bastante vasta no norte da África, desde o Saro Ocidental até à Líbia ou quase ao Egito, e depois ainda há um outro núcleo na Etiópia, na Somália e no norte do Quénio. É, se está aí no corno da África, parece ser, assim, uma coisa tresmalhada do resto da distribuição. Sim, é uma população isolada que ficou, não é? Que se formou naquela região e que ficou isolada, e que, no entanto, atualmente está considerando... Sendo uma espécie essencialmente residente, cheira-me que isto daqui a uns anos há de nascer ali uma espécie nova, não? É possível, atenção, que às vezes nós sabemos que esta questão da separação das espécies nem sempre há consenso, mas posso dizer que nessa região, portanto, esse núcleo que existe no corno da África, são pelo menos seis subespécies, não é? Ela tem doze subespécies no total, e dessas doze, dessas doze, há seis que ocorrem no corno da África, depois temos mais cinco no norte da África, e apenas uma, que é a subespécie nominal, que ocorre na Península Ibérica e Baleares, e extremo sul de França, que é numa região então chamada Roussillon, estou agora a confirmar aqui no Bordes of the World. E agora, sobre a questão desta espécie, esta espécie, hoje em dia, nesta altura, portanto, estamos a gravar isto em 2024, a distribuição desta espécie em Portugal é razoavelmente conhecida, mas esta é uma daquelas espécies que há 100 anos atrás se sabia muito pouco. Primeiro porque sempre foi uma espécie difícil de identificar, e segundo porque por ser uma espécie que ocorre sobretudo em regiões pouco habitadas do interior, e nós temos que pensar que há 100 anos os acessos não eram o que são hoje. E então, o Rei Júnior, que foi o autor de um dos livros de referência da primeira metade do século XX, o João Alves, do Rei Júnior, que morava em Vila do Conde, ele escreveu um catálogo, que era o Catálogo Sistemático e Analítico das Áfricas de Portugal, e eu hoje estava a ler o que é que ele dizia sobre a Galéria da Tecla, porque lembrei-me de procurar, sei lá, ver o que é que no tempo do Rei Júnior se sabia sobre esta espécie, e achei piada aquilo que ele escreve porque ele, a par de dizer que se sabia muito pouco, faz também aqui alguns desabafos sobre a falta de apoio que havia a estas atividades, e eu vou ler o texto que ele diz, o Rei Júnior, sobre a Galéria da Tecla, ok? Diz assim, nenhum dos museus zoológicos das três universidades do país, isto estamos a falar obviamente de Lisboa, Porto e Coimbra, possui representantes da espécie nas suas coleções, mas sabe-se que diversos exemplares têm sido obtidos no sul do país por naturalistas ingleses e alemães. Obtido na Barca de Alva, Barca de Alva, para quem não sabe, fica no Douro, no Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, obtido na Barca de Alva, em 10 de maio de 1904, possuímos nós também, em outros tempos, um exemplar que, pela forma do bico colorido de plumagem, devia pertencer a esta espécie. Repara que ele usa o devia, porque, enquanto ele próprio tem dúvidas, tal era a falta de informação sobre esta rotovia. E depois continua-se. A falta de meios com que sempre temos lutado, opondo-se à realização de explorações metódicas e demoradas no centro e sul, tem-nos impedido de conhecer da distribuição e frequência da espécie dentro do país. É, na realidade, deprimente para o ornitólogo português o ter de recorrer a obras estrangeiras para conhecer o que lhe vai por casa. Mas tem sido assim mesmo. A excelentíssima Junta de Educação Nacional, concedendo um subsídio para trabalhos de campo, auxilia de modo eficaz o estudo de ornitologia em Portugal, ciência de tantos atrativos, e que tão poucos coletores contem entre nós. Olha, eu li este último parágrafo e pensei, isto poderia ter sido escrito hoje quase, não é? Pois, eu estava precisamente a pensar nisso. É um texto atual, não é? Isto foi escrito em 1931, não é? E em muitos casos, enfim, hoje felizmente já temos mais pessoas a estar nas nossas aves, mas em muitos casos a informação que nós obtemos sobre as nossas aves ainda vem de fontes estrangeiras. E muito daquilo que a gente sabe hoje em dia ainda assim continua com potencialmente inquinado pela dificuldade de distinguir as duas espécies. Sim, a dificuldade de identificação, sem dúvida que tem sido um obstáculo, mas a falta de meios faz com que o conhecimento sobre as nossas aves, mesmo sabendo que hoje há muito mais gente a estudar isto, o conhecimento continua a avançar a um ritmo relativamente lento. E por isso é que eu quando li as sexto, apesar de já terem passado mais de 90 anos, eu identifiquei com algumas das coisas que aqui se lê, porque há coisas que mudaram, mas há coisas que ainda não mudaram. E, portanto, olha, esperamos que no futuro, pelo menos, haja mais meios para continuarmos a conhecer, até porque hoje em dia uma série de espécies, como sabes, estão sob ameaças diversas resultantes de alterações que são feitas nos habitats e do clima, da pressão sinergética, de uma série de fatores que vão afetando várias aves e, portanto, é importante que, de facto, haja meios para nós podermos continuar a estudá-los. E, olha, quando li as textas, sei, olha, nem de propósito, vou ler isto aqui na nossa conversa, porque acho que também é, assim, um apontamento engraçado. Pronto, fica, então, aí o desafio para os nossos ouvintes para tomarem um bocadinho mais atenção quando virem uma cotovia. Tomar atenção não vai tratar-se de uma cotovia escura que esteja a passar despercebida. Fica também aqui a indicação de que no canal do YouTube do portal Aves de Portugal, .info, também existe um vídeo sobre a identificação de cotovias e calhandras, onde se fala destas duas espécies que falámos hoje também. E pronto, com isto, acho que damos por encerrado esta conversa, Gonçalo. Damos por encerrado, sim, mas, antes de terminar, não queria deixar já de referir em jeito de teaser para o próximo episódio, que, com a próxima conversa, vai-se abrir um capítulo completamente novo nesta série de conversas e na história das minhas observações de aves. Completamente novo nada, vamos continuar a ver, falar de aves? Não, não, mas vai haver aqui uns elementos novos que vão alterar completamente o rumo da história. Mas agora vão ter que esperar para o próximo episódio para saber mais novidades. Vamos ver o que é que sai na rifa. É verdade. Muito bem. Então vá, até à próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto